E aí pessoal, eu sou o Ricardo Vital da Guitar Player, a gente está aqui no estúdio do Flávio Guttok, que é nosso editor técnico. Estamos com o André Martins, que está gravando uma série de colunas sobre tecnologia para a gente. E a gente está preparando uma matéria sobre tecnologia e estamos aqui para fazer uma brincadeira. E como vai ser? Fala um pouquinho aí, Flávio. Não, na verdade é o seguinte, existe um, sei lá, opiniões diversas, assim, da história de analógico, virtual ou digital, ou sei lá o quê. Aqueles caras que falam, não, o virtual é mais legal, o digital é mais legal, o analógico é mais legal. Então a gente vai fazer uma brincadeira para ver se as pessoas conseguem identificar o que é o quê. Não é isso, André? É, a gente vai gravar usando um som virtual, feito no computador e também o mesmo som, ao mesmo tempo, sendo feito apenas com um amplificador, captado num amplificador valvulado. E eu sou da opinião de que quando você sabe aonde você quer chegar com o seu timbre, impossível identificar, impossível. Eu mesmo... Você acaba se perdendo. Você me perdi em qual era qual, né? É, e isso é muito o que é analógico, o que é virtual. É, na minha visão, eu acho que do Ricardo e do Flávio também, assim, a gente soma ferramentas, a gente soma as coisas, né? Não tem essa de eu jogo só aqui ou eu jogo só ali, sabe? Não é guerra, né? É, na verdade, eu acho que, assim, o que vai importar é o talento do cara que tá ali. Exatamente. Eu acho que isso é o que vai mandar. A tecnologia tá bacana, o analógico chegou há muitos anos, chegou num nível sensacional e o digital ou virtual que você também tá num grau bem acima, né? Então, a gente consegue resultados bons dos dois lados, né? É, hoje o processamento em tempo real, né? Que não era uns 10, 15 anos atrás, a gente tinha alguma dificuldade em fazer isso em tempo real. Então, o fato do processamento em tempo real é praticamente não distinguível, assim, o que é o que, né? Então, eu acho que a brincadeira é essa. Vamos ver, então, se a galera consegue identificar qual é qual. É isso aí. Valeu. 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 Música Música Música